Olá, paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus, eu sou o missionário Daniel Freman, fundador e gestor da Casa Missionária Conexão Europa em Portugal e diretor da Escola de Missões Vivência. Olá, eu sou Marcelo Araújo do Instituto Resposta e eu quero convidar você que tem o interesse de fazer missões em Portugal aqui na Europa. A paz do Senhor, povo de Deus, com muita alegria, pastor Leandro Amorim aqui de Portugal, terra abençoada por Deus. E eu quero te fazer um convite muito especial. Neste dia 3 de agosto, nós estaremos com a conferência online sobre missões em Portugal, completamente gratuita. Homens e mulheres de Deus estarão falando algo muito importante, informações que é algo fundamental para aqueles que querem servir a Deus em Portugal, que querem conhecer mais sobre missões. Serão três sessões incríveis, como o preparo para a missão, a sua legalização como missionário e a legalização da sua associação, da sua igreja ou da sua empresa. Então, não deixe de participar conosco, fique ligado no canal Missões na Europa. Então, não perca essa oportunidade. Você que tem um chamado para Portugal, você que deseja vir fazer missões na Europa, envolva a sua igreja, compartilhe esse convite, compartilhe o link online da apresentação desta conferência e esteja ligado. Então, eu quero convidar você a participar conosco. No dia 3 de agosto, será online, que você não venha a faltar. É o que eu desejo aqui de Portugal, como irmão em Cristo Jesus. Mais informações aqui na descrição deste vídeo. Dia 3 de agosto, nós estamos te esperando lá, conectados, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.